Palavra Cantada Você aí que diz que sabe tudo de bola Que é craque até em jogo de botão O que eu vou te contar não se aprende na escola São coisas de uma outra dimensão Aconteceu no tempo que seu pai ainda era um garotão E o futebol passava só no rádio, nem tinha televisão Era um moleque negro que brilhava nos campos Tão pobres lá de três corações Foi contratado pra jogar no time do Santos E convocado pra seleção Com 17 anos era um craque como nunca ninguém viu Foi campeão do mundo e o mundo inteiro descobriu o Brasil Ele é, ele é, ele é O nosso rei da bola, o rei Pelé Ele é, ele é, ele é O rei de toda a terra Que conquistou a coroa pelo toque do seu pé Quando ele entrava em campo Outro time tremia Só de ver o rei se aquecer Porque nesse momento todo mundo sabia Que com ele era pra valer Tinha goleiro que até rezava pra ele não se aproximar Tinha zagueiro mau que quando entrava era pra machucar Nenhum grandão inglês nem cabra pernambucano Ninguém intimitou nosso rei E ainda mais se o cara fosse corintiano Aí ele entortava de vez Se ele decidia ir sozinho não dava pra segurar Mas era generoso e dava bola pro companheiro marcar Ele é, ele é, ele é O nosso rei da bola, o rei Pelé Ele é, ele é, ele é O rei de toda a terra Que conquistou a coroa pelo toque do seu pé Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é O rei da bola, o rei Pelé Ele é, ele é, ele é, ele é O rei da bola, o rei da bola O rei da bola, o rei da bola O rei da bola, o rei da bola O rei da bola Como é que uma canção pode contar a magia De cada toque que ele inventou Num monte de palavras, numa só melodia, não dá pra descrever nem um gol E olha agora o que eu vou te dizer, você não vai acreditar Porque ele marcou mil e tantos gols e foram todos de arrasar E pra comemorar ele saia correndo, com todo o time dele atrás No auge da alegria ele entrava pulando, no alto dava um soco no ar O soco da glória e da vitória de quem sabia ganhar E pra ganhar tem que saber beber para poder se superar Ele é, ele é, ele é, o nosso rei da bola, o rei Pelé Ele é, ele é, ele é, o rei da bola, o rei da bola, o rei da bola, o rei do seu pé Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, o rei da bola, o rei do seu pé Legenda um próprio, prefeito那 meu cœur Um homem da cabeça, vem Legenda um próprio